Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do YouTube do Campeonato de Drift Português, onde nós trazemos os pilotos com os seus respectivos carros. Hoje o episódio é um bocado diferente. Estamos aqui com... Thomas Moss. Exatamente. Não tem aqui o carro dele. Tem sim um carro alistacional ali atrás. Ele já vai falar um bocado sobre isso. O teu carro está a ser preparado de momento, certo? Exatamente. Por isso não está cá presente. Está num sítio que a gente não poderia estar. Mas vais falar um bocado sobre isso já. Para fazer uma breve introdução sobre ti e também como é que o Drift entrou na tua vida. Antes disso, obrigado pelo convite. Nada. Pela disponibilização aí, o tempo. O Drift entrou na minha vida. Então, minha paixão, na verdade, na verdade, não era o Drift. Isso veio das corridas. Ou seja, ali, bem pequeno até, com 10 anos de idade, foi quando eu comecei a andar de kart. Minha mãe me levou uma vez. Depois, meu tio me levou e pronto. Fui contar para o meu avô que eu já levava ali de algum jeito para aquilo. Mal sabia o meu avô que, na verdade, ele era o responsável disso. Por quê? Ele tinha me dado um jogo daqueles de Fórmula 1, um volantezinho simples, pronto, daqueles mais básico possível. Eu era um público, comecei a jogar aquele jogo e via que tinha um traçado. E os carros que passavam por aquele traçado faziam aquilo muito rápido. Ou seja, sem saber, comecei a aprender o que seria o traçado ideal de corrida. Então, quando eu fui para os karts, eu imaginava aquele mesmo traçado. E pronto, acho que isso foi o responsável por conseguir ter um bom desempenho ali no meu começo do kart. Então, isso foi em 2010, 2011, 2012. Comecei aquilo profissionalmente. Ou seja, eu fui campeão em 2011, 2012. A gente foi cá? Não, isso em Portugal. Isso no Brasil, isso no Brasil. Ou seja, eu fui campeão com 11 e 12 anos de idade. E bate bem para mim, que sou de 2000, 2011, 2012. E recebi uma notícia muito boa e uma mal logo em seguida. A boa, pronto, que eu ia dar... Recebi uma vaga para subir de categoria. Ou seja, seria o passo a passo para ser um piloto de Fórmula 1 um dia. Para mim, que era um puto, estava ganhando todas as corridas ali. E tinha certeza que esse seria o meu destino. Seria um piloto de Fórmula 1. Meu avô, que era meu patrocinador, meu maior patrocinador, me chama no canto e diz, olha lá. Você tem muito talento. Você poderia realmente ser um piloto de Fórmula 1, mas nossa família não tem condição financeira para isso. Epá, eu era muito pequeno ainda. Foi um choque. Mas foi muito importante ele fazer isso. Por quê? Eu entendi que para estar nesse esporte, que é um esporte caro, eu teria que batalhar para estar nisso. Então comecei a juntar meu dinheirinho, montar um simulador, pronto, e juntar uns trocos também para fazer um carro para as pistas. Até então não sabia que ia ser um carro de drift. Comecei a criar gosto pelo drift no simulador e também vi que no automobilismo era a parte mais barata. Ou seja, pronto, das categorias que tem o drift era economicamente viável. Dá para fazer com pouco potesia. Pronto. Foi ali que com 15 anos comprei meu primeiro carro de drift. Fui para a pista. Epá, era só um chevette, não tinha nem travão de mão, mas a adrenalina, a emoção que aquilo passava. Apaixonou de primeira. Mas teve, acho que foi um ponto que foi onde definiu mesmo minha paixão nesse primeiro evento que foi. O diferencial partiu. Então, já estava ali um bocado triste a preparar as cenas para ir para casa. E vem um, dois, três, quatro. Ah, então o que aconteceu? Epá, o diferencial partiu. Estou preparando as cenas para ir para casa. Ah, não, não esquenta com isso. Está aqui um diferencial brutal. E daqui a pouco apareceu um para montar, outro para ajudar ali. Epá, e essa comunidade que existe no drift, existe muito no automobilismo, mas acredito que no drift mais ainda. Totalmente diferente. Epá, foi onde fez mesmo ter uma paixão inesgotável. E pronto. Desde então foi sempre algo que faz parte da minha vida. Uma explicação que ainda não tivemos aqui nos episódios. Ainda gosto muito das corridas, mas já não mais do que o drift, como era naquela altura. Ok, ótimo. Explica-me aqui uma coisa, que certamente, enquanto a gente está a ter esta conversa com imagens a passar, que base é que nos apresentas este ano, então? Algo diferente daquilo que apresentaste no ano passado? Ano passado, então, eu fui com aquele carro que vocês podem ver no fundo. E46 Coupé 320. Aquele é o carro dos alunos da Drift Art. Ou seja, a ideia de participar no passado foi mostrar ali que o carro cumpre as normas do campeonato, ou seja, tem tudo que é preciso a nível de segurança para estar lá. Hoje, estamos preparando novamente um E46 Coupé, que seria um 328 Turbo. A gente queria fazer aquilo por volta de 500 cavalos. Depois de estudar muito bem o projeto, eu vi que... Mas o carro em si é um carro de estrada? Ou foi comprado por pósito para aquilo? Os dois foram comprados diretamente por pósito para aquilo. Ou seja, comprei um num dia, dois dias depois comprei o outro. A ideia era um ser o carro da escola, outro ser o carro do campeonato. Ok, ótimo. Então, qual é as notificações que estás a preparar naquele carro que estás a montar? Que motor é que vai levar, suspensões, por assos... No momento, depois que decidimos tirar o 28 e não fazer mais o Turbo, queria um V8, ou 4.0 ou 4.4. Ou seja, ou o M60 B40 ou o M62 B44. Ia comprar um 44, não deu certo o negócio, surgiu a proposta de um 40, para mim era igual, a diferença são de 2, 3 cavalos. Comprei 40 e no final das contas veio um 44. Ou seja, é um 2 cavalos de bônus, mas vai, são bons, são bons. A nível de preparação, não é nada muito de especial o famoso CNC-71 de kit-angle, que é o kit-angle, acho que mais básico de entrada que existe. Suspensões HSD, pronto, do topo, acho que foi o maior investimento no carro. O mesmo preço que eu paguei no motor, para você ter uma ideia. Fora isso, não estou a ver aqui. De resto é fazer o carro-andar. É fazer o carro-andar. Não tem grandes preparações, pronto, lógico que futuramente vamos querer fazer isso. Vai manter a cabelagem original do carro. A gente quer botar uma full-tech. Para a primeira etapa vai ser impossível, mas já tem uma full-tech. É a única alteração ali que eu pretendo para agora. Turbo, essas coisas, seria só se tiver um patamar muito acima. Mas claro que a gente sempre quer mexer mais um bocadinho, um kit-ão que vira um pouco mais. Talvez um kit-fibra para ficar o carro mais leve. Mas por enquanto é. Alívio de peso, cortão, muita, muita, muita coisa nisso. No Z46 dá para tirar bastante peso do carro em si. Estes vídeos servem, já que estás a falar sobre isso, servem mesmo para isso. Para tentar ter mais exposição, tanto para os pilotos como para os próprios carros. E claro, para o campeonato de drift. E ao mesmo tempo tentar angariar patrocinadores para a vossa parte. Por isso, certamente, deves ter espaço ainda no carro para patrocinadores. Exato. Porque estás completamente aberto a isso. Sim. Onde é que o pessoal te pode encontrar a nível de redes sociais? Drift Art. Qualquer rede social. Ok. Estamos investindo bastante na produção de conteúdos. Ótimo. Um que é, Drift Art. Quer explicar um bocadinho? Drift Art é uma escola de drifts. Ou seja, isso surgiu como? Ali por volta dos 16 anos comecei a dar a instrução de kart. Um pouco depois, já estava no Drift. Ensino um amigo meu a fazer Drift. Ensino outro. Ensino outro. Daqui a pouco aparece alguém. Olha, eu te pago para fazer isso. E aparece outro. Pronto. Isso evoluiu para a Track Days. E comecei a dar a cena das instruções. Mas sempre tive vontade de ter minha própria escola. O que aconteceu? Ao contrário do que muita gente pensa, eu não tinha plano de vir morar em Portugal. Meu objetivo era mudar para cá, fazer engenharia automóvel e voltar para o Brasil. Então, pronto. Quando chegou ali em 2021, juntei tudo que eu tinha ali, também não era grande coisa. E me desfiz daquilo para vir estudar aqui. Claro, tenho que deixar aqui o agradecimento à minha mãe também, que foi sempre a minha maior apoiadora na vida. Super guerreira. Pronto. Me criou sozinha e sempre está lá para me apoiar e seguir os sonhos. Ou seja, mudei para cá, passado uns 5, 6 meses eu pensei, hum, não volto para o Brasil. Vou ficar por aqui. Me apaixonei pelo país. Não estava mesmo na espera. Me apaixonei por aqui. Epa, aí um dia estava em chamada, pronto, uma chamada de vídeo com um aluno meu do Brasil. E falei para ele, epá, sabe aquela ideia de fazer uma escola no Brasil? Se calhar, vou fazer isso aqui. Minha própria escola de Drift. Ou seja, em vez de dar aulas para outro lugar. E aí começou a amadurecer a cena da Drift Art. Esse aluno me fez uma proposta. Ele falou, olha lá, e por que você não começa com um projeto agora? Eu te dou um apoio aí. Sei que você não tem uma condição financeira muito boa. Eu te dou um apoio. E eu recusei. E pronto. Ele veio falar, ô Thomas, por que você recusou? Eu falei, olha só, você é investidor. Pronto. O que ele faz da vida é investir e ensinar os outros a investir. E a minha ideia em abrir uma escola de Drift é me sustentar, estar nas pistas. Se isso conseguir agariar alguma coisa a mais, vai ser reinvestido nela. Eu não vou conseguir te entregar o retorno. Aí ele vira para mim e fala, olha, então você é interpretor mal. Eu não quero retorno algum, não quero porcentagem. O que eu quero é, você continue sendo meu instrutor. Quando você vem para o Brasil, quando eu for a Portugal, continue me dando as instruções. E eu falei, epá, sendo assim, não consigo rejeitar. Foi óbvio. Começamos com a Drift Art. Ok. Ao contrário do que muita gente pensa, não é uma escola só de Drift, apesar de ser o curso principal e levar o nome dela. E o nome diz Drift Art, não é? Exatamente. Leva o nome porque é o curso principal, mas a gente tem curso de Kart, curso de condição defensiva, de corrida, pronto. É especificado. Um bocado de tudo. Sim. O principal vai ser sempre o Drift. Ok. Diz-me uma coisa. Tens mais algum posicionador que te acompanha? Sim, tem sim. A Rebox Souza, recentemente, fechou com a gente também. E a gente tem algumas parcerias. Vou ver se eu não me esqueço de nenhuma. RivoPlay. Ou seja, todo mundo conhece. Sim, sim, sim. O Drift Art do Campeonato. Pneus Redondo, que está ajudando ali com os pneus para os cursos, não para o campeonato. Atenção. Ok. Apenas para os cursos. Fotos Sem Limites tem ajudado com as fotos. E agora tem uma empresa de importação de carros. Ok. Alerte Jungle, se eu não estou falando o nome errado. Pronto. Que é de um amigo meu, começou a apoiar a gente agora. Caso o carro não fique pronto, eu tenho a proposta dele de usar o E92 Turbo V8 que ele está fazendo para o campeonato. Não sei se vou aceitar. Confesso que já andei muito com o carro dos outros e estou muito mais à vontade quando é com o meu carro. Claro que é óbvio. Posso usar mais um bocadinho. Exato. Mas é uma opção caso o carro não esteja pronto a tempo. Ok. Eu acho que não esqueço de nenhuma parceria. De qualquer maneira tens nas redes sociais, certamente. Exatamente. Toma todas no nosso site. Toma todas também. Quem te apoia, etc. Já vi que tens aqui um espaço bem agradável com muitas fotos aqui. Sim, é só a sala provisória da Drift Chart. A gente ainda vai mudar o espaço. Por enquanto aqui é o espaço provisório. Quero ver quando vai voltar. Ok. Agora, por último, a pergunta que toda a gente adora, que é, qual é a tua visão perante do campeonato de Drift este ano? Vais pressionar, eu sei que participaste em Subir Pro no ano passado. Vai continuar em Subir Pro ou Pro? Não, vou subir para Pro. Ah, ok. Vai ser um bocadinho de cavalo a menos do que eu gostaria para estar lá. Faz. Faz parte. Sim, sim. Isso não quer dizer nada também, não é? Sim. Sabemos, sabemos bem. A cena de estar no campeonato é a realização de um sonho. Ok. Ou seja, ano passado eu fui para fazer a divulgação da escola, mas foi a realização de um sonho, porque foi a minha primeira vez no campeonato como piloto e não como instrutor. Então, essa é a principal causa de estar no campeonato, mais do que tudo. Lógico, também, para Drift Art, para divulgar a escola. Claro, é óbvio, é um negócio. Faz parte, é uma janela para abrir, certamente. Tens, senhoras, fazer o campeonato todo? Tens, senhoras, fazer o campeonato todo. No ano passado fizeste quantas provas? Só fiz a prova de leiria. Foi só? Foi só, somente a prova de leiria. Que rilhou logo comigo. Comigo. Ainda demos ali um beijinho. Foi. Tu foste-me por trás. Thomas, espero encontrar-te aí em muitas pistas. Queres mencionar mais alguma coisa? Eu preciso deixar um grande agradecimento ao pessoal, à equipe da Drift Art, que tem me apoiado bastante. Ou seja, é o Bruno, que dá assistência nas pistas desde o começo, foi quem sempre apoiou o projeto. O Adrian, também, dá todo esse tipo de assistência. A Inês, que é quem cuida das redes sociais. Ela é fotógrafa, editora, faz o site, ajuda com tudo. O Gonçalo Minderico, que é um piloto conhecido aí no campeonato também, hoje em dia, somos uma equipe de pista. Ótimo, ótimo. Ou seja, estamos sempre ajudando um ao outro. E, pronto, minha mãe, mais uma vez, que vai estar sempre ali. Sem apoiar. Pronto. Antigamente, ela tinha medo de acompanhar, tanto nos karts, nas corridas. Hoje, ela já conseguiu te gerir um bocadinho mais isso. É como se costuma dizer, aceita que vai menos. Mas está sempre torcendo por longe, ou seja, sempre foi minha maior apoiadora e preciso deixar esse agradecimento a ela. Então, obrigado mãe. Te amo. Bem, eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam, a primeira prova é já no dia 25 e 26 deste mês. Por isso, podes comprar o teu bilhete. Os links estão todos na descrição. Vou deixar também na descrição todos os links aqui para acompanharem o Thomas em todas as redes sociais. Vou ficar por aqui e vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.